Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Mano, essa daqui foi a primeira que eu gravei de estúdio e tal, mas agora eu vou gravar ela com o homem, o DJ Ruivo, caralho. DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê, DJ Ruivo tá aí. Nossa, que mina gostosa, dá rabas gigante, um belo sorriso, já foi pra vários estados, várias estações, mas só que tá tranquilo. Só que pra impressionar, eu vou te levar lá pro paraíso. Ela fala, eu duvido, se eu levar posso fazer um pedido. Fala comigo a noite inteira, bebê, chamo de vadia, mas sem ofender. Até sem dinheiro eu já fazia render, fiz aquela tristeza desaparecer, yeah. Imagina quando eu falar que eu vim lá do sul. Um se molhou inteira, agora é só tapão, nessa filha da puro. Mano, que mina enjoada, só usa bubu. Só usa bubu. Só usa bubu. Mete mó mala, só que tudo muda quando sente o tchuan-tchuan. Carole Guerreira ficou na minha blu. Na minha blusa. Vou com aquela beca que cê não recusa. Minha mãe tá em casa orando por mim. Vários livramento, muita proteção. Olho gordo tá querendo meu fim. Meu anjo da guarda me dá direção. Se Deus quiser eu vou lançar o foguetão. Pra minha família é mó superação. Meu sentimento aqui nessa canção. Fazer fortuna e dividir com os irmão. Aprende a falar outro idioma. Se pra um dia eu te levar pra rir. Aí você vira minha tradutora. Só vai ter uma coisa pra eu te pedir. Vai lá comigo a noite inteira, bebê. Te chamo de vadia, mas sem ofender. Até sem dinheiro eu já fazia render. Fiz aquela tristeza desaparecer. Yeah, uh, uh. Tu imagina quando eu falar que eu vim lá do sul. Anse molhou inteiro, agora é só tapão. Nessa filha da pu. Mano que mina enjoada, só usa bubu. Só usa bubu. Mete mó mala, só que tudo muda quando sente o tchuan-tchuan. Carole Guerreira ficou na minha blu. Na minha blusa. Vou com aquela beca que cê não recusa. DJ Ruivo, El Fenômeno. O terror dos modinhas. Vai lá comigo a noite inteira, bebê. Te chamo de vadia, mas sem ofender. Até sem dinheiro eu já fazia render. Fiz aquela tristeza desaparecer. Yeah, uh, uh. Imagina quando eu falar que eu vim lá do sul. 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 Uh, uh. Uh.